a Paróquia de Rebordões, da Diocese do Porto, e a Paróquia de São Tiago de Costóias, também da Diocese do Porto. Está ainda um grupo da Eslováquia, um grupo da Espanha e três grupos da Itália. Celebramos hoje o vigésimo domingo do Tempo Comum. Preside à nossa celebração o Sr. Reitor do Santuário, Padre Carlos Cabecinhas. Com Maria aprendemos a saborear como Deus é bom e aprendemos a confiar em Deus sem reservas de coração. Voltemo-nos todos para a capelinha, punhamo-nos de pé e louvemos a Santa Mãe cantando. Amém. 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 Somos um povo de reis, uma assembleia santa, um povo sacerdotal. Somos o povo de Deus e para nós Ele preparou bens invisíveis que nos oferece gratuitamente Todos de pé voltemos para o altar Preparamos-nos para celebrar o banquete em que Jesus nos dá o seu corpo e o seu sangue Bendigamos aquele que é o único Senhor e cantemos jubilosamente A CIDADE NO BRASIL Ovo de Deus e para nós Nós te cantamos, ó Filho bem amado do Pai Nós te louvamos ciência eterna e perto de Deus Ovo de Deus e para nós A CIDADE NO BRASIL 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 To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Cher Pelerin de langue française, le Seigneur soit avec vous. Caríssimos irmãos e irmãs, presentes neste recinto do Santuário de Fátima, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, reunimos-nos para este encontro com o Senhor que se faz presente para nós na celebração de Eucaristia. Alegremos-nos com esta presença, preparemos o coração para o acolher e façámos-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Oremos. Senhor nosso Deus, que preparaste os bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho que é Deus, e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos provérbios. A sabedoria edificou a sua casa e levantou sete colunas. Abateu os seus animais, preparou o vinho e pôs à mesa. Enviou as suas servas a proclamar nos pontos mais altos da cidade. Quem é inexperiente, venha por aqui. E aos insatos ela diz, vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei. Deixai em sensatez e vivereis. Segui o caminho da prudência. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segui o caminho da prudência. Como o Senhor é bom. Segui o caminho da prudência. Como o Senhor é bom. Salmo e a igreja. Salmo e a igreja. O Senhor é bom. Salmo e a igreja. A toda hora bendirei o Senhor, o Seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, escutem e alegrem-se os humilhos. A minha alma gloria-se no Senhor, escutem e alegrem-se os humilhos. Temei o Senhor, vós os Teus fiéis, porque nada falta aos que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome, aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma. Amém. 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 Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios Irmãos, Vê-de bem como procedeis, Não vidais como insensatos, Mas como pessoas inteligentes. Aproveitai bem o tempo, Porque os dias que correm são maus. Por isso, não sejais irrefletidos, Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, Que é causa de luxúria, Mas enchei-vos do Espírito Santo, Recitando entre vós salmos, Salmos, hinos e cânticos espirituais, Cantando e salmudeando em vossos corações, Dando graças por tudo e em todo o tempo A Deus Pai, Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor Graças a Deus O Santo Evangelho vai ser proclamado em português, Italiano e espanhol. Vamos escutar a palavra da salvação, Vamos pôr-nos de pé, Preparemos-nos para escutar E aclamemos cantando com alegria. O Santo Evangelho vai ser proclamado em português, Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia! Encoma a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, Deus o Senhor. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória ao vosso Senhor! Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, como pode ele dar-nos a sua carne a comer? E Jesus disse-lhes, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Agora, que diz, Jesus. Meldoia, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. deste pão viverá para sempre, e o pão que eu daré é a minha carne para a vida do mundo. Em que tempo, Gesú disse à folla, eu sou o pão vivo, desceso do céu. Se um pão comer de este pão, viverá in eterno, e o pão que eu daré é a minha carne para a vida do mundo. Palavra, salve, 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 salve. Palavra, salve, 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 A Assembleia presente neste lugar, mas também dispersa. Estamos reunidos em Assembleia para celebrar a Eucaristia. Fazemo-lo em cada domingo, pois sentimos esta necessidade do encontro regular com Cristo, um encontro que nos revigora. Não é algo facultativo, é algo que faz parte da nossa identidade cristã, este encontro com o Senhor Jesus na Eucaristia. E a palavra de Deus que acabámos de escutar convida-nos a refletir precisamente sobre a importância da Eucaristia na nossa vivência cristã e sobre o lugar que efetivamente lhe atribuímos. Participar da Eucaristia é experimentar o encontro com Cristo, mais a união íntima com Jesus Cristo. Como Ele próprio nos dizia no Evangelho, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Na Eucaristia recebemos o pão da palavra de Deus, que ilumina a nossa vida e conduz os nossos passos. Na celebração da Eucaristia recebemos o alimento da presença de Cristo nos dons do pão e do vinho consagrados, seu corpo e sangue. Na celebração da Eucaristia experimentamos a presença de Jesus Cristo na Assembleia que formamos. Na Eucaristia cumpre-se assim, de modo excelente, a promessa de Jesus. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. É esta presença do Senhor ressuscitado que experimentamos cada vez que celebramos a Eucaristia. Este é o grande sacramento do encontro com Cristo. E é muito significativo que designemos a participação plena na Eucaristia com o termo comunhão. Comunhão, isto é, união íntima e profunda com Cristo que nos transmite a sua vida divina. É isto participar na Eucaristia, estar em comunhão com o Senhor. E uma maior e mais intensa comunhão com Cristo une-nos também uns aos outros, a nós que comungamos da mesma fé em Jesus Cristo. Por isso, a Eucaristia realiza a unidade do corpo de Cristo que é a Igreja. E tem em si mesma uma exigência de caridade, isto é, uma exigência de atenção uns aos outros. Se celebrar a Eucaristia é reunirmo-nos e é vermos no rosto daqueles que estão ao nosso lado a presença de Jesus Cristo, compromete-nos também, quando termina a celebração, em estarmos atentos a essa presença do Senhor naqueles com quem contactamos ou com quem vivemos. Esta união e comunhão com Cristo que experimentamos na Eucaristia transforma-nos. Santo Agostinho dizia que, enquanto o outro pão, o alimento material, uma vez ingerido e assimilado, se transforma em nós, na Eucaristia dá-se o movimento contrário. É este alimento que nos transforma naquele que comungamos. Isto é, comungar Jesus Cristo, recebê-lo como nosso alimento, é deixar-nos transformar nele. E, por isso, participar da Eucaristia significa assumirmos as atitudes de Jesus. Ou, para utilizar uma expressão de São Paulo, significa termos em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Senhor. Deixar-se transformar por Cristo e viver eucaristicamente significa levar para a vida de todos os dias as palavras de Jesus e os seus ensinamentos. Significa viver de acordo com a sua vontade. Olhemos para o testemunho luminoso dos santos Francisco e Jacinta, pastorinhos de Fátima. A Eucaristia tinha para eles uma importância fundamental. E eram crianças. A irmã Lúcia fala-nos, por um lado, do grande amor de Santa Jacinta à Eucaristia e do desejo que ela tinha de poder comungar. Um desejo ardente. Também São Francisco Marto manifesta o seu grande amor à Eucaristia. Manifesta a sua gratidão por esta extraordinária forma de presença de Jesus na sua vida. manifesta o desejo de estar com Jesus escondido em adoração. As suas vidas, as vidas destas crianças, são vidas transformadas por Cristo, transformadas pela Eucaristia que amavam e que desejavam ardentemente. É este amor pela Eucaristia que nós somos também convidados a desenvolver e a cultivar. Quer pela frequência com que participamos na celebração da Eucaristia, quer pelo modo como participamos e como louvamos o Senhor que se faz presente no meio de nós. Por isso, a Palavra de Deus hoje convida-nos a perguntar-mo-nos se quando celebramos a Eucaristia, quando participamos na Missa, procuramos efetivamente este encontro com Cristo, com Cristo vivo, capaz de transformar as nossas vidas. Ou se o fazemos limitando-nos a cumprir uma tradição que recebemos, mas a que atribuímos pouca importância, pouco valor, pouco significado. O que é que nos faz efetivamente participar na Eucaristia? Esta sede de encontro com o Senhor, com Jesus que se faz presente? Esta é a pergunta que a Palavra de Deus nos deixa. Esta é a pergunta que o exemplo dos santos pastorinos de Fátima põe diante de nós. Caros peregrinos, o mês de Agosto é para muitos o mês de férias. E as férias não são um luxo, são uma necessidade. São tempo para retemprar forças, para dedicar tempo efetivo àquilo que é importante na nossa vida e que os afazeres do dia a dia tantas vezes nos impedem de valorizar suficientemente. Ora, a Palavra de Deus hoje proclamada vem recordar-nos que o repouso das férias não significa, não deveria significar para nós cristãos afastamento de Jesus Cristo nem esquecimento da nossa vida cristã. É junto de Cristo que somos convidados a recuperar forças e a descansar. e por isso é importante que as nossas férias não sejam férias de participação na Eucaristia. Caros peregrinos, por intercessão de Nossa Senhora a Mulher Eucarística na totalidade da sua vida, por intercessão dos Santos Francisco e Jacinta, precisamos ao Senhor Jesus que nos ajude a procurarmos sempre a comunhão com Ele na Eucaristia e a deixar-nos transformar por este alimento que é Ele mesmo. Amém. Profecemos juntos a nossa fé Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito de Deus Nascido Pai antes de todos Deus de Deus Gusta-nos Deus Verdadeiro de Deus Verdadeiro Gerado não criado consubstancial ao Pai Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e por a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem também por nós foi crucificado São Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está sentado à direita do Pai de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida e procede o Pai do Filho e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele falou pelos profetas Creio na Igreja una santa católica e apostólica professem um só batismo para a remissão dos pecados espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir Amém Irmãs irmãos em Cristo nós que fomos iluminados pela palavra de Deus e convidados a comer do pão do céu e levemos ao Senhor as nossas pressas cantando com toda a confiança saciai senhora nossa fome saciai senhora nossa fome pela santa igreja católica e apostólica pelos que ela convida para a ceia do Senhor e pelos ministros da palavra e do pão vivo oremos saciai senhora nossa fome pelo nosso país e seu progresso verdadeiro pela boa administração das coisas públicas e pelos que defendem os direitos dos mais pobres oremos saciai senhora nossa fome pelas famílias de toda a terra e seus problemas pelos homens que vivem como insensatos e pelos que procuram a Deus com inteligência oremos saciai senhora nossa fome pelos jovens que se preparam para o matrimónio pelos esposos separados e seus filhos e pelos casais que são sinal de amor de Cristo oremos saciai senhora nossa fome por todos por todos nós que celebramos a Eucaristia pelos nossos amigos e vizinhos e pelos que sentem a solidão e o abandono oremos saciai senhora nossa fome Senhor nosso Deus dai-nos a graça de sermos solidários com todos os necessitados deste mundo e de nos alimentarmos cada dia do corpo e do sangue de Jesus ele que vive e reina pelos séculos dos séculos e do sangue Amém. 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 Orar, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. circuitai-a, Senhor, a nossa oblação, na qual se realiza a gloriosa permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destas, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo Verdadeiro e eterno Sacerdote Oferecendo-se como vítima de salvação Instituiu o sacrifício da nova e eterna aliança E mandou que o celebrássemos em sua memória O seu corpo por nós imulado é alimento que nos fortalece E o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica Por isso com os anjos e os arcanjos Os tronos e as dominações E todos os coros celestes Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz A Cine A Comissão A Cine A Comissão A Cine A Comissão Sancos 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 Amém. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Amém. 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 Salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Recordati, Padre, da tua chiesa, diffusa su toda a terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con o nosso Papa, Francesco, o nosso Vescovo, Giuseppe, e todo o ordine sacerdotale. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram a esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-vos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José e seu Espósito, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marta, e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fieis aos ensinamentos do Salvador, o ouro ousamos dizer Amém vosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na guerra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai roxer, perdemói-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoados a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. 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 Amém. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou o digno, mas entrei-vos de indigno nada. Mas dizemos a palavra e eu creio salvo. Amém. 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 A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todos nós comemos o mesmo pão, é Ele que nos une Todos nós bebemos o mesmo cálice, é Ele que nos purifica A Eucaristia é o sacramento da união Estamos unidos a Cristo até à vida eterna, segundo a sua promessa Eu o ressuscitarei no último dia Acreditamos que comungamos o pão da vida eterna O pão vivo que desceu do céu, o pão que nos garante o céu Quem come a carne do Senhor Jesus e bebe o seu sangue Permanece nele para sempre Permanece nele até à vida sem fim É isto que acreditamos É isto que celebramos É isto que agora cantamos com fé O que é o Senhor Jesus e bebe o seu sangue O que é o Senhor Jesus e bebe o seu sangue É a carne e bebe o meu sangue É a carne e bebe o seu 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 sangue Amém. 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 Seguindo a recomendação de São Paulo, damos graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Demos graças em silêncio a Deus nosso Pai. Deus nosso Pai fez-nos participar mais intimamente no mistério do Seu Filho. Ele é digno dos nossos hinos e dos nossos cânticos espirituais. Guiados pelo Espírito Santo, demos graças. Cantemos a nossa gratidão. Amém. 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 intimamente no mistério de Cristo transformai-nos à sua imagem na terra para merecermos ser associados à sua glória no céu ele que vive e reina pelos séculos dos séculos Amém Irmãos e irmãs amanhã dia 19 celebramos a quarta aparição de Nossa Senhora nos Valinhos com Rosário às 10 horas na capelinha das aparições seguido de procissão e missa às 11 horas na Basílica da Santíssima Trindade às 21 horas e 30 minutos haverá Rosário com procissão da capelinha das aparições aos Valinhos neste dia não há Rosário às 12 horas e a missa das 12 horas e 30 minutos terá lugar na capela da morte de Jesus agora com a benção final que nos vai dar o Presidente da Seguração benço também todos os objetos religiosos que tendes convosco caros peregrinos participámos na Eucaristia comungámos Jesus Cristo que a nossa participação na Eucaristia tenha agora reflexos na nossa vida desejo-vos a todos um santo domingo aos que estão de férias votos de boas férias invoco sobre vós a benção do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ida em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso dos homens protetora, ó Virgem do Rosário, grande Pátria, a Senhora, do vosso santuário, forçados vem-me embora. O Ángel . Ángel . Amém. 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 Amém.